Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Tottenham, o Conte confirma que vai ficar, vai ter uma injeção de grana pesada, vamos falar aqui do valor, já tá na tela o valor né, então, é, vou falar dessa injeção de grana que é principalmente pra contratar, né, vai praticamente tudo dedicado pro Conte, é, orçamento de Champions League, possíveis vendas, vamos falar de nomes que tão pipocando, é, fala do Perizinho, City, vamos falar de possíveis saídas, jogadores que podem ser vendidos, tudo do Tottenham que tá acontecendo, a gente vai falar agora, e o Tottenham é um time que vem forte, tá, esse cara, se o Conte realmente conseguir trazer os jogadores que ele quer, com a mentalidade dele, com os caras colocando o coração na ponta da chuteira, com aquela mentalidade de vencer ou morrer, olho no Tottenham aí, abrir um parêntese aí, cara, a Premier League da próxima temporada, que se desenha, City, Liverpool já sabe o que vai brigar, o Chelsea também tá planejando aí, injetar 200 milhões de libras no elenco, Tottenham com essa injeção e com o Conte, United do Ten Hag, aí cê tem um Arsenal ainda que terminou em quinto colocado, cê tem um West Ham, o Newcastle que vem forte, Aston Villa, Leicester, Wolverhampton, o Paloci que vai contratar, olha, tem até um Brighton ainda, próxima temporada não vai ter jogo fácil não, irmão, então, cara, vamos lá, Conte fica no Tottenham, cara, se você é um torcedor do Tottenham, se prepara, o Conte ele é assim mesmo, ele joga pra imprensa, ele dá declaração, lembra que ele passou um tempo meio ruim, talvez ele não seja bom o suficiente, esse é o Conte, cara, esse é o Conte, né, e tipo assim, pra ele ficar, aí teve uma reunião hoje em Turim entre ele e o Paratite, e cara, com certeza o Tottenham deve ter dado garantias enormes para ele, né, uma das garantias foi que o Tottenham acordou com um levanto de capital, um incremento de capital de 150 milhões de libras, que deve dar 175, 176 milhões de euros, entendeu? O que eles fizeram? Essa Enique, né, que é a dona do Tottenham, né, o grupo é um grupo de capital inglês, eles tipo compraram mais 2%, se eu não tô enganado, eles eram donos de 85% do Tottenham, agora eles são donos de 87%, e toda essa grana, que fala aqui, ó, vai toda pro Conte e pro Paratite, ó, Conte e Fábio e Paratite vão ter um orçamento de guerra, né, pra operar nesse verão, né, a maioria dos 150 milhões de libras, mais o dinheiro da Champions League e mais fundos gerados pelas vendas de jogadores, entendeu? Então, cara, tudo vai pra mão dos caras, entendeu? Pra contratar, e foi dito na imprensa inglesa, de fontes boas como lá o Matt Law, o Alistair, os caras que cobrem mesmo dia a dia, que o Paratite prometeu 6 contratações pro Tottenham, pro Conte, né, no caso, né, aí fala que o Conte gostaria de um novo zagueiro, o Fabrício Romano fez o vídeo hoje falando que eles querem um atacante, aí até algumas especulações aqui, né, aí fala do Bastoni, né, que é um alvo, ele também quer um novo par de alas, um meio campo que jogue com a bola e um atacante, né, ele admira muito o Christian Eriksen, mas o problema de saúde do dinamarquês pode fazer um acordo complicado, o Eriksen, ele vai sentar e conversar com o Brentford, que é o time que ele dá prioridade, porque, cara, foi o time que apostou nele, faz o lance do coração, né, mas, cara, Leicester e Tottenham perguntaram por ele, e, cara, a gente vai falar de vários nomes aqui, alguns nomes eu até cortei, por quê, cara? Quem conhece o Modus Operante do Paratite sabe, ele é um cara que, mano, ah, precisamos de um jogador pra essa função, vai surgir especulação de vários, cara, de 3, 4 pra mesma função, esse é o Paratite, e ele também trabalha sempre em várias frentes, com plano A, com plano B, às vezes negociando com plano A e também negociando com plano B, e às vezes, às vezes, já deixando sondado com plano C, esse é o Fábio Paratite, é um cara que tem um conhecimento de mercado muito grande, e tá sempre trabalhando com vários nomes, achando o melhor acordo, né, cara, é desse homem que trouxe Betancur e Kulusevski, Kulusevski, que eram dois nomes que eu admito, eu achava que não ia dar em nada, eu achava, o Betancur, beleza, eu já sabia que era um bom jogador e poderia até render, mas o Kulusevski, pelo que eu vi, é na Juventus, mano, ele empenava hard, empenava hard, demais, jogava mal mesmo, fraco, foi pro Tottenham, fez o final de temporada, uns seis meses absurdos, né, então, cara, se preparem, que vai pipocar nome pra caramba, e uma coisa que eu acho que o Paratite aprendeu com o lance do Luiz Dias, que o Tottenham fez proposta, tava avançando, veio lá o Liverpool e atravessou, é que quando sai notícia que o jogador tá acertado com o Tottenham, porque tá acertado, porque acho que ele não vai deixar vazar muito pra não vir outros times, né, e ficar tentando atravessar o negócio, né. Alguns nomes que surgiram aí, Perisic, Perisic, sim, esse é o nome que, cara, muita gente fala, é uma prioridade pro Tottenham, né, se falava na Itália que ele ia tomar uma decisão hoje, já se fala que ele vai tomar uma decisão 1º de junho, a Inter tem uma proposta pra ele na mesa de dois anos, salário de 5 milhões de euros, com variáveis que eu acho que podem chegar a 6, né, e o Tottenham também parece que tá muito forte no negócio, muito forte no negócio. A Dama Traoré faz sentido, mas aquela coisa, o Adama Traoré, eu acho que no caso viria pra ser um ala pela direita, coisa que ele não queria ser no começo do ano, e preferiu ir pro Barcelona, né, Richarlison e o Sam Maxima. O Richarlison faz sentido, ele quer um atacante, e o lance do Sam Maxima, até pegar aqui, ó, que o Chelsea, o Tottenham, calê, 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 deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver, tá aqui, ó, que eles estão procurando um atacante que opere pelo lado esquerdo do campo, por isso lá o nome do Sam Maxima, e por isso também o nome do Stanley, né, que o Conte também tá interessado no Stanley, o Stanley vai ter uma conversa decisiva com o City pra saber quais são os planos. Eu sou um cara-chave? Se eu sou um cara-chave, me dá uma renovação, eu fico. Ah, eu não faço muitos planos, vou ser tipo parte de um rodízio, de uma rotação, então eu quero ir pra um clube top. Só que o Stanley foi dito lá pelo Ostein que ele quer ir pra um time grande, um time top. Talvez o Tottenham não se encaixe por aí, né, na visão do Stanley, obviamente, né, e que realmente o Tottenham quer um cara ali que atue mais pela esquerda, né. Aí fala que o Tottenham e o Chelsea estão esperando a decisão do Perisic, e o Tottenham chegou no jogador. Na Itália dizem que o Tottenham fez uma proposta por ele, tá. O Adama Traorei, eu acho, no caso, viria pra ser um Alan, e eu acho que como Alan ele encaixa bem. Aí, ó, aí fala aqui que o Tottenham poderia fazer uma proposta pelo McKinney, e isso saiu na imprensa italiana. Não é segredo. Sabe por quê isso aqui? Não me surpreende, quer dizer. Não me surpreende por quê? É um jogador que o Paratiti ama. Eu acho que foi ele que trouxe pra Juventus o McKinney. É um jogador que o Paratiti ama. É muito admirador. Então, essa especulação não me surpreende, entendeu? E foi dito também na imprensa italiana que se chegar uma proposta boa, a Juventus pode vender o McKinney. Aí fala aqui, ó, segundo o Matt Law, alguns potenciais alvos, né, O Bastoni, o Bastoni, cara, eu acho, esse zagueiro que a Inter vai, que o Tottenham vai contratar, com certeza o Bastoni deve estar no topo da lista. Se não for o número 1, deve ser o número 2. Agora, aquela coisa, a Inter não quer menos de 60 milhões de euros por ele. Coisa que eu acho que vale, tá? O Bastoni vale 60 milhões de euros, né? Aí tem o Bremer, dizem também que o Tottenham tá interessado no Bremer. Tem o Deja Spence, que é o ala do Nottingham Forest, não tô enganado, se ele destacou lá. Gabriel Jesus, como eu falei, o Fabrício Romano falou que eles querem contratar um atacante. Eles querem contratar... Será que esse atacante é aquele atacante que joga pela esquerda? Ou são cada um 9 e mais um pontinho pela esquerda, né? O Eriksen, que poderia ser esse meia, como eu falei no começo do vídeo, que carrega a bola. O Ward Prozzi, que tem esse perfil. E o Calvi Phillips, o Calvi Phillips eu acho que ele é um cara mais primeiro volante. Eu acho que o Phillips, cara, pro Tottenham é meio zoado, porque você já tem o Hoiberg lá. Você já tem o Skip, que é um bom volante da base lá, que se destacou, aí se machucou. Você já tem Skip e Hoiberg trazer o Phillips. Esse aqui eu não entendi muito bem. Agora, ele é ruim? Não é ruim, né? Todo mundo sabe o bom jogador que o Calvi Phillips é, né? Aí fala que o Tottenham é esperado de fazer um movimento pelo Kostit. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o Paratite sempre atua com plano A e plano B? O Kostit é um nome caso não acesse com o Perisite. E eu acho que o Kostit só que é aquela coisa. O Perisite vem apenas com um salário, né? E tudo mais. O Kostit não. Teria que negociar aí com o Frankfurt. Apesar que eu acho que ele tá entrando no último ano de contrato dele, tá? Entendeu? Então, tipo assim, aquela coisa. Ele fala que o Kane tá feliz no Tottenham, tá feliz que o Kostit ficou. E, tipo assim, que ele até é sabido, né? Que ele está aberto a uma renovação contratual se o Tottenham manter o Kostit e se o Tottenham continuar mostrando ambição. Eu acho que manter o Kostit e levantar 150 milhões de libras, eu acho que se isso não mostra ambição, cara, nada mais mostra, entendeu? Aí fala que o Kostit está muito feliz com a direção que o Tottenham tá indo. E acredita muito no Kostit, que está sendo dado toda a carta branca e todo o dinheiro pra fazer. E, cara, que ele finalmente pode realizar o sonho de conquistar um troféu relevante com o Tottenham, né? E o Tottenham já contratou o primeiro jogador, que é o Foster, né? Vai ser o reserva do Luiz aí, né? Ele vai ser um novo goleiro do Tottenham. Aqui, ó. Ele era considerado a melhor opção para ser um goleiro reserva, né? O acordo está quase completo. O Tottenham já até acertou aí sua primeira contratação. Saídas. Saídas. Ó. Vou dizendo. Holdon. Tanganga. Davidson Sancho. Emerson Royal. Reguilon. Harry Winks. Dorrit. Berguim. E Lucas Moura. Todos esses jogadores, segundo a imprensa inglesa. Se chegar a proposta boa ou um empréstimo com opções aí, negociações boas pro Tottenham, podem sair. Lembra que o Tottenham quer contratar um zagueiro? Dizem. Se vender o Tanganga e o Sanches, é capaz do Tottenham trazer dois zagueiros. Né? Ou seja, além do elenco que tem hoje, eles querem seis contratações. Mas se sair jogador, obviamente, né? Vai chegando de novos jogadores aí. Então, ó. Novamente. Holdon. Tanganga. Davidson Sancho. Emerson Royal. Reguilon. Reguilon. Dizem que tem até time grande aí de olho nele, tá? Harry Winks. Dorrit. Eu acho o C.C.O. também. C.C.O. Berguim. E Lucas Moura. Todos esses jogadores, se chegar pra proposta boa, o Tottenham, e agradar o Tottenham. Todo mundo sabe que o Tottenham, o Daniel Levy, é um cara chato de se negociar, né? Se chegar pra proposta boa, que vale a pena, o Tottenham pode vender. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.